Olá, criadores! Sejam bem-vindos ao canal Alana Santos. E hoje iremos fazer a modelagem de uma saia longa, ou, se você preferir, pode deixar ela abaixo do joelho. Então, você vai precisar das medidas da sua cintura, que é onde você quer que fique a sua saia, que nem a maioria das minhas peças eu uso cintura alta, pequeno quadril, que é aqui, nesse ossinho, quadril, e nós vamos dividir essas alturas por quatro. Por quê? São quatro partes, direita e esquerda à frente, direita e esquerda à traseira. Lembrando que você também precisa das alturas, que é a altura da sua cintura ao seu pequeno quadril, e a altura do seu pequeno quadril ao seu quadril. Então, bora lá começar mais uma videoaula. Qualquer dúvida, depois é só deixar no comentário. 15 cm abaixo é o quadril, quadril também dividido por quatro. Aí, conforme você for descendo até embaixo nos seus pés, você vai abrindo um pouquinho. O meu, da minha cintura até a barra, com salto, dá 1,22m. Então, é muito. Então, aqui não tem mais papel pardo pra mim colocar, mas depois eu vou medir, e vou colocar o todo que falta, cortando no tecido. Lembrando de deixar mais pra costura também, na hora de cortar. Então, aqui, criadora, já tá cortada a nossa saia. É... Pra fazer o cos, eu já ensinei tanto no vídeo, na videoaula da Saia Mullet, você pode entrar lá pra ver também. Eu fiz, uma eu fiz o cos com elástico embutido dentro do tecido, e o outro eu fiz sem elástico. Você vai cortar uma faixa, 3cm maior que a sua cintura, e você vai costurar depois ela, assim, despontando, depois você vai virar, e vai ficar com esse acabamento aqui assim. Não vai virar, vai ficar um acabamento. Então, você pode tanto fazer com elástico, ou sem elástico, com crochetes. Se você quiser colocar zíper na saia, você tem que ir, ou se for no traseiro, ou na lateral, você tem que deixar uma abinha. Se você for fazer atrás do traseiro, você corte aqui no meio, e coloque o zíper. Então é isso, criadores! Se vocês tiverem mais alguma dúvida ainda, é só falar comigo. Beijem, beijados! Fiquem com Deus! Cliquem em gostei pra mim, se vocês gostarem, querem mais vídeos, e au revoir! Até a próxima videoaula! Tchau, tchau!